Olá pessoal aqui do canal, pessoal é o seguinte, eu fiz um vídeo para vocês falando sobre teste de mecha que eu fiz nesse cabelo inclusive esse cabelo depois vai estar saindo um passo a passo dele, mas hoje nós vamos falar sobre teste de mecha por que teste de mecha? Eu vi aqui no YouTube, eu quase não vi vídeos falando sobre teste de mecha e como o teste de mecha é uma coisa muito pessoal, então já que é meu canal eu vou passar para vocês a forma com que eu faço porque o teste de mecha ele realmente é muito importante, o teste de mecha ele vai identificar no cabelo se o cabelo tem alguma química incompatível, se o cabelo tem alguma química, se o cabelo vai aguentar o procedimento e muitas vezes a cliente acaba mentindo, igual eu sempre falo, mente para as pessoas, mas não mente para o cabeleireiro que o teste de mecha ele é o dedo duro e vai revelar tudo, mas vamos lá, a forma que eu faço, estou utilizando o White Plus Plus eu utilizo o pó descurante, eu utilizo meia medida, por que a medida é muita coisa, na verdade eu uso meia medida eu coloco esse caso, um cabelo muito comprido, então eu coloco a meia medida, já que o pó descurante se utiliza ele é para cada medida de pó, duas de Ox, então eu coloquei meia medida e uma de Ox eu estou fazendo com Ox de 30, tá pessoal, mas às vezes eu faço com de 40 também, quando eu faço de 40? para mim ter certeza que esse cabelo vai aguentar, obviamente muitas partes às vezes não passam com o de 40 mas eu já consigo ter um termômetro, se esse cabelo ele vai passar a suportar ou não o tempo, por exemplo, de ação então fiz aqui a minha medida e vamos fazer as divisões pessoal, eu não tenho muito uma regra, eu sempre faço abaixo da coroa, ok? porque muitas vezes se tiver tinta é ali que vai ficar mais saturado ou se tiver alguma mancha ali que vai estar então meu primeiro teste de mecha eu faço isso, porém tem um detalhe esse cabelo moreno iluminado eu vou trabalhar com iriçados, então o teste de mecha tem que ser iriçado também porque senão vai ficar marcado, aí você vai fazer o cabelo todo em degradê, chega lá o teste de mecha e começa a ficar aparente então, quando você for trabalhar com iriçados, faça dessa maneira, faça o zigue-zague e irice caso você for trabalhar com mechas tradicionais ou na touca, não há necessidade, você pode fazer a mecha direto costurada, ok? eu normalmente, porque eu vou iriçar, então já deixo ela mais grossinha, tá? então aplico em todo o cabelo, principalmente se tiver embaixo loiro, eu aplico também, porque eu preciso ter um termômetro pra eu poder saber se esse loiro, ele vai estar na ligação entre o natural e não se ele vai ficar saudável já nas laterais, eu faço também no meio, tá? no caso dela, ela não tem uma franja descolorida, então eu não fiz na franja se ela tivesse uma franja descolorida, sim, eu faria na franja também e eu faço da mesma maneira, perceba que eu não estou encostando na raiz por quê? porque o cabelo dela é um cabelo de moreno iluminado degradê se eu encostar na raiz, quando eu terminar meu cabelo, o teste de mecha vai ficar ali, vai ficar muito estranho ou você vai ter que apagar ele depois com tinta pra não ter que passar por isso, faça com uma distância da raiz o cabelo dela, perceba que tem partes claras na ponta, tá vendo? eu pego a ponta que é mais clara, pego um tufo e eriço e aplico somente nas pontas por que você está fazendo isso, Anderson? porque eu preciso saber como está a elasticidade dessa ponta se eu preciso cortar ela, se eu preciso... eu preciso ver na verdade o teste de mecha é uma análise, nós precisamos ver tudo e nesse momento é a sua segurança e da cliente então eu sempre faço isso em cabelos que eu vejo que a ponta está mais clara agora vem a questão do tempo pessoal, eu deixo de 45 minutos a 1 hora o teste de mecha por quê? já que o cabelo vai ser... na verdade é uma simulação de uma descoloração então eu deixo ele agir bastante tempo pra eu poder ver realmente como esse cabelo vai reagir, simulando aí uma descoloração lembrando gente que o teste de mecha ele é importantíssimo todos os meus cabelos eu faço teste de mecha às vezes a cliente fala assim, nossa mas não passou não precisa fazer teste de mecha no meu não eu sempre costumo dizer, eu faço teste de mecha até no cabelo da minha mãe porque às vezes no dia a dia a pessoa pode usar algum produto que ela nem se dá conta que ele tem algum ativo ali que seja incompatível com a descoloração então na hora não é bom duvidar é bom ser certeiro pra você poder ter certeza que o cabelo vai aguentar o procedimento químico então após enxaguar no lavatório pra tirar todo o resíduo do pó eu vou começar o meu teste então eu começo a puxar em cima e vou descendo então eu tô observando o cabelo dela está bem firme, né? porém as pontas não estão mas você pode perguntar, mas Anderson, é óbvio que a ponta não vai aguentar você com uma X de 30 só que qual que é o meu termômetro? essas pontas elas estão esfarelando a ponta e virada o mingau ou elas estão fraquinhas por conta somente do pó descolorante? fraquinhas que eu falo gente, só ali na pontinha isso, se fosse só na pontinha já disse pra mim que o cabelo dela, mesmo na parte clara, vai resistir agora, se o cabelo dela virar um mingau, mole, todo ali chiclete então já quer dizer pra mim que esse cabelo ele não vai aguentar o procedimento químico nem de limpeza agora, se o cabelo ficou todo elástico da raiz às pontas aí é óbvio, esse cabelo está com alguma compatibilidade química e depois eu já venho, já que passou no teste de mexer eu já venho ali alinhando esse cabelo pra gente começar o nosso procedimento assim eu tenho segurança, a cliente também tem segurança e fica tudo perfeito e aí, gostou do vídeo? então já se inscreva no canal, ative o sininho porque esse cabelo, eu fiz ele, o passo a passo vai sair, olha como é que ele era depois eu escovei esse cabelo pra gravar esse vídeo do antes e nós fizemos uma morena iluminada lindíssima, vou ensinar pra vocês então já se inscreva no canal, dê o seu like e quero saber embaixo se você quer mesmo o passo a passo desse cabelo dessa morena iluminada, desse teste de mexer nós fizemos e olha que lindo que ficou pra isso eu quero saber nos comentários se vocês querem realmente ver esse vídeo que eu vou lançar pra vocês aqui, tá bom? e me siga também no Instagram ok pessoal? que eu fico um beijão pra vocês e até o próximo vídeo e aguardem esse passo a passo porque ficou lindo é uma técnica aí que vai ajudar muito vocês aí no dia a dia do salão, tá bom? beijão e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau